Agora é mais um acidente aqui em Jandai envolvendo aqui essa carreta e esse HB20. Aquele para e siga, né? O veículo foi cruzar, infelizmente a carreta acabou coletindo contra este veículo HB20 com placas do Mercosul. Brigada comunitária do local dando atendimento a mais este acidente. Tem uma vítima até então dentro do veículo que vai até então ser retirada aí pela equipe, né? Aí da Brigada Comunitária. Estamos no local acompanhando aqui as informações do local. O Tony tá aqui dando apoio, né? Que a gente vê bem. Ele chegou aqui pra dar o apoio a essa moça que estava neste veículo. Infelizmente ela foi cruzar, né? E houve ali a colisão. Colisão onde, sorte que a carreta estava na mesma velocidade considerável. Mas se não, o pior teria acontecido. Tem uma jovem senhora dentro do carro, tá bastante nervosa. Nesse momento aqui o pessoal faz os trabalhos para até então tirar, né? Essa moça aí das ferragens deste veículo. Nós estamos aqui acompanhando os trabalhos por parte aqui da Brigada Comunitária. No local onde essa moça está presa aqui as Ferraz. Na verdade ela está bastante nervosa, né? Está bastante nervosa. O pessoal vão retirar ela agora de dentro do carro ali com todo cuidado, toda cautela. O condutor do caminhão não se feriu, graças a Deus. Mas chamou atenção aqui esse trecho de jandai aqui, ó. Pra você ver as condições que há. Aqui os caminhões têm dificuldade de subir aqui. Enquanto não finalizar esse contorno, infelizmente acidentes vão acabar acontecendo aí, aqui na cidade de jandai. Vamos sacar o cabo forte da defesa da cidade de jandai. O cabo, com alto carreta na tarde desta sexta-feira, uma vítima no local. Uma vítima, né? Sem experimentos graves, vítima neve, dentro do interior da ambulância, fazendo a regulação pra verificar pra qual hospital será encaminhado. Mas a princípio, sem danos graves. Só tá nervosa, né, Cabo? Nervosa, sim. Tua situação, mas infelizmente nada muito grave. Cabo, como tá em obra aqui em jandai? Orientar, né? Os caminhoneiros, os veículos que tomem cuidado nesse trecho aqui, né? Então, esse trecho, inclusive, como eu tenho passado aqui bastante agora, no blocamento, na piscarana jandai, sempre eu vejo, às vezes, a pressa ali pra cruzar aqui, acaba passando antes, não respeita a sinalização. Então, tomar bastante cuidado, até que a obra seja concluída, né? Mas ter um certo cautela aí, principalmente nesse período de obra. Cabo, agora vai ser encaminhado aqui pra jandai mesmo? Ele tá regulando com a regulação no SAMU. Mas ela tá bem orientada, né? Sim, sim, tá. A princípio, né, nada muito grave. Mas vai regular com o SAMU, primeiramente. Aí, segundo a orientação deles, a gente vai encaminhar pro hospital, que for desminável. Só uma lesãozinha, só no rosto? Isso, um FCC em paz. A princípio, sem outras lesões, mas o pessoal vai verificar ali, no interior da ambulância, que existe outros ferimentos, mas a princípio, nada grave. 38! Ai, tá! Ai, tá!